Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 29. Isso, hoje é quinta-feira, dia 29. Agora são 5 e 20 da manhã e eu já acordei assim com força total. Tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça. Mas bora fazer vlog, bora distrair a cabeça que tudo vai passar, tá bom? Então, pra você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E pra você que já é daqui de casa, bom dia pra vocês também, que já são inscritos aqui em casa. E pra você que tá chegando agora aqui e gosta de vlogs, não esqueça já de dar um like, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu estou tentando fazer vídeos todos os dias, sempre que eu tô passando bem, eu estou tentando fazer vídeos pra vocês. Ontem eu fiz um vídeo, hoje amanheci, tá tudo quietinho, pedi pro Robert de novo ficar quietinho, deixar eu levantar, deixar eu tomar um cafezinho, deixar eu conversar com vocês primeiro e daí ele levanta atrás de mim. Vou mostrar minha cozinha aqui. Ontem os meus bebês ficaram acordados até tarde, então a minha cozinha está o ódio, bora aguardar. Então vamos lá ver? Aqui, gente, coisinha básica, mínima, que dá pra me limpar assim, ó, então, estragando os dedos. Folãozinho tá mais ou menos hoje, loucinha lavada e eu vou fazer um cafezinho agora pra nós e já volto com vocês. Então é isso aí, pessoal. Pra quem gosta de vlog, Beth Monteiro tá na área, tô com dor de cabeça, não tem problema, mas hoje é quinta-feira, provavelmente amanhã eu já não tenho mais a dor de cabeça. Então bora, bora, bora fazer um vídeo pra vocês, fazer um vlog pra vocês, mostrar o que eu vou fazer no meu dia, tá bom? Então, não sei o que que vai pintar hoje, o Roberto trouxe abobrinha com pimentão e tomate. Eu não sei se ele vai cozinhar hoje, mas tomara que ele cozinhe hoje. Vou tirar minha gelatina da geladeira, vou arrumar tudo aqui dentro e daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo! Até daqui a pouco. Bom, pessoal, cada vez que eu faço gelatina, eu faço esse monte de gelatina, então fica pra cerca de dois, três dias. E a gente ama! Depois que eu tomei café, tá tudo limpinho, loucinha enxuta, guardada. O fogão ainda não dei um tapa nele, mas daqui a pouco eu dou um tapinha nele. E é isso aí, gente. Eu tomei café e já limpei todinha a louça do café. E vou aproveitar agora de manhã, que tá tudo quietinho aqui, pra me falar uma coisa pra vocês. Ontem eu tava vendo um vídeo do Carlinho Stroll, do canal Realidade Americana, e ele falou uma coisa que eu fiquei muito, muito, muito aliviada, muito, muito feliz por ele ter falado. Ele, o título do vídeo dele tava escrito assim, quanto ganha um youtuber. E aí o que aconteceu? Ele falou direitinho o que está acontecendo. Ele falou detalhadamente que ele vive do YouTube, ele vive da internet, não só do YouTube, mas de outros aplicativos também. Ele faz muitas lives, mas não no YouTube, em outros aplicativos. Então, o ganha-pão dele é nos aplicativos, não no YouTube, mas nos aplicativos. E o que aconteceu? Ele fazia vídeos semanais. Os vídeos dele tinham cerca de 30 minutos a 40 minutos. Uma vez por semana, ele postava no canal dele. E aí tinha mais dois quadros também que ele postava no canal dele. Então, no total, ele postava acho que uns três vídeos no canal dele. E ele ganhava muito bem. Ele tinha parcerias e ele ganhava muito bem. E o que está acontecendo agora? Ele falou que o resumão pra ele não está resolvendo. Porque a internet, o YouTube caiu muito, o YouTube está dando muito prejuízo. Os anunciantes não estão mais querendo anunciar, né? Então, os anunciantes não estão interessados em vlogs do jeito que eu faço, em vlogs do jeito que ele faz. Então, ele está vendo a tabela lá, o quanto que ele recebe por vlog. Então, ele recebe muito pouco por vlog. Pra ele sustentar a casa, ele recebe muito pouco por vlog. Uma coisa que me deixou muito feliz foi que ele falou assim, que ele vai continuar com os vlogs por amor ao canal. Por amor aos inscritos dele. E, gente, ele falou assim que ele vai fazer vlog. E que teve, disse que ele estava com quatro empresas que estavam patrocinando ele. Três já desistiram do patrocínio. O senhor está com uma. E, provavelmente, essa única uma também, provavelmente vai cancelar o contrato de patrocínio. Então, o negócio está complicado? O negócio está complicado. Então, o que eu decidi? Ontem eu já fiz vlog, já pro canal não ficar parado. Então, o que eu decidi? Eu fiquei com a minha alma muito leve, muito tranquila. Por quê? Porque ele falou uma coisa que... Gente, ele não tem noção de como foi bom esse vídeo que ele fez. Pelo menos pra mim foi muito bom. Ele deixou bem claro que ele vai fazer vlogs no canal dele. Ele vai fazer zona de teste. Zona de teste, pra quem não sabe, pra quem não está no canal dele. Vou deixar o link aqui abaixo do zona de teste que ele faz. Ele compra produtos inusitados. Ou alguns produtos que as pessoas querem testar, mas não tem coragem de comprar. Então, ele compra os produtos e experimenta na casa dele. Entendeu? Então, ele faz zona de teste. Então, como ele tem condições financeiras de investir, então, ele falou que ele vai continuar com zona de teste e vai continuar com os vlogs. Então, o que eu tomei a decisão a princípio? Eu vou... Como eu falei pra vocês ontem, eu vou postar uma receita por semana. E vou tentar fazer mais vlogs pra vocês. Porque como eu não tenho grana pra fazer capital de giro no YouTube, então, o que eu vou fazer? Eu tô fazendo vlogs. Porque vlogs, eu não gasto nada pra fazer. Então, por amor ao canal, por amor a vocês, eu vou continuar fazendo vlog. Porque, além de eu não gastar nada, ainda eu converso bastante com vocês. Eu mostro um pouquinho a Blanca, eu mostro o que tá acontecendo aqui em casa. Pode ser que eu mostre mais a minha casa. Pode ser que eu mostre a minha cama arrumada, a cama da Blanca arrumada. Então, pode ser que vocês conheçam mais a minha casa através do vlog. Tá bom? Então, pessoal, eu fiquei muito aliviada com o que ele falou ontem, muito tranquila. Faz uns dias já que ele postou esse vídeo no canal. E eu fiquei muito aliviada, fiquei muito feliz, muito tranquila. Porque agora eu não preciso pensar no que eu vou postar no canal. Eu não preciso ficar louca, eu preciso fazer receita, receita, eu preciso secar em 48 horas. Não, eu colocando uma vez por semana a receita no canal, eu tenho tempo de me programar, entendeu? Eu tenho tempo de dar, eu posso dar tempo pro sabão que eu faço, secar, ficar bonito, ficar lindo e mandar pra vocês. Porque ontem, por exemplo, a Blanca saiu, ela ficou um bom tempo fora de casa com o Roberto. Mas não é todos os dias que ela tá saindo, é claro. E aí, pra mim, às vezes, fazer vlog é mais fácil do que fazer receita, entendeu? Eu tenho três receitas pra finalizar, mas o sabão ainda não tá seco o suficiente pra me bater um no outro. Então, hoje, pode ser que eu finalize. E é o que eu falei pra vocês, eu vou tentar fazer vlogs todos os dias. E se eu conseguir fazer mais de um vlog por dia, se eu conseguir bater papo com vocês mais de uma vez por dia, eu vou deixar na prateleira de vlogs também, igualzinho muitas youtubers fazem. Porque é complicado, gente. Às vezes você acorda, assim, com uma dor de cabeça que nem eu tenho, né? É enxaqueca. Hoje, eu acho que eu tô no último dia de enxaqueca. Então, você acorda, assim, que nem na segunda-feira, gente. Eu acordei com o corpo dolorido, uma canseira, mas uma canseira que não passava de jeito nenhum. Então, na segunda-feira eu fiquei o dia inteiro deitada. Na terça-feira já foi melhorzinho. Quando foi ontem, já tava melhorzinha. Hoje, eu tô melhor ainda. Ontem, eu tava tomando só água tônica e tava comendo só risole. A única coisa que o meu estômago tava aceita é lá na risole. Hoje, já não. Já levantei, falei pro Roberto ficar... Falei ontem pro Roberto ficar quietinho, pra mim levantar, pra mim fazer café, tomar café, arrumar cozinha. E, né, poder bater um papinho com vocês. E hoje, graças a Deus, eu já fui lá, já dei cafezinho pra ele, já medi a taxa glicêmica dele, tá muito baixa, então, eu não apliquei insulina. Mas, eu cuidei dele. Então, deu tempo de fazer tudo tranquilamente. Então, pessoal, eu peço a compreensão de todos, tá? Todos os que estão vendo, todos os que estão vendo aqui o vlog. Eu peço a compreensão de todos que não abandonem o canal. Porque eu vou manter o canal aqui com o vlog enquanto essa crise continuar. porque, como diz o Carlinhos, eu gostei muito do que ele falou. Ele falou assim que essa crise, essa quarentena, quebrou as pernas de muitos youtubers. Mas, essa fase vai passar, o YouTube vai voltar ao normal, se Deus quiser, e as receitas vão voltar com o todo poder. Eu não vou desistir do canal, gente. Pode ficar tranquilo. Eu não vou desistir do canal, vou fazer as coisas bem certinhas. Mas, se algum dia vocês, se um dia ou outro vocês não tiverem o vlog, é porque ou não estava passando bem, ou não deu tempo de editar. De editar, fazer capinha e coisa e tal. E também, gente, vocês têm que me seguir lá no Instagram. Porque no Instagram, as pessoas ficam sabendo da minha vida em tempo real, tá? O Instagram é bem mais rápido que o YouTube aqui, tá bom? Então, se vocês estiverem preocupados comigo, com a Blanca, querendo saber o que está acontecendo, corra lá no Instagram. Porque as pessoas que eu sigo, gente, eu vou direto no Instagram. Ah, Beth, mas eu não tenho Instagram, meu celular é muito pequenininho. Gente, o meu celular também era muito pequenininho. Ele tinha pouca memória, tinha pouco espaço. Então, tinha uma blogueira que eu sempre queria acompanhar ela. E ela estava mais no Instagram do que no YouTube. Então, gente, eu fazia um esforço enorme para conseguir instalar o Instagram e para conseguir acompanhar os stories dela e saber o que ela estava fazendo, gente. E com fé em Deus, vocês vão conseguir também instalar o Instagram no celular de vocês. Vocês que me seguem, vocês vão conseguir instalar o Instagram no celular de vocês. Porque o Instagram é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa. Lá você faz stories o dia inteiro, você não precisa editar, você não precisa enviar, é só você gravar e mandar. E dá para você deixar nos destaques também, que é uma coisa maravilhosa, né? Mas eu, no momento, é em consideração a vocês, em consideração aos inscritos. Eu estou fazendo vlog para o canal não parar, para vocês verem que a gente está bem, que a gente está tranquilo. Nem todo dia são rosas, nem todo dia eu posso estar bem. Mas eu vou estar aqui, vou manter o canal, tá bom? Uma vez por semana eu posto receitas. Se acumular as receitas, eu posto mais de uma vez, não tem problema. mas é isso, gente. Eu fiquei muito feliz ontem com o que eu ouvi do Carlinhos. Fiquei muito feliz, muito leve e muito motivada a fazer vlogs para vocês. Porque, no momento, nós estamos, eu e o Carlinhos, por exemplo, nós estamos fazendo vlogs para vocês no YouTube por amor a vocês, por amor ao canal, em consideração aos inscritos, tá bom? E para ter um contato mais direto com vocês. Porque, como eu falei ontem para vocês, quando eu faço receita, não dá para me conversar com vocês. Mas, quando eu faço vlog, aí dá para conversar com vocês, tá bom? Então, um beijo no coração e até daqui a pouco. Bom, pessoal, eu consegui limpar essa parte aqui que estava precisando de uma faxininha. tem louça aqui ainda para lavar porque eu não terminei. Então, meu suquinho aqui, o tangue, o fogão eu ainda não consegui limpar porque ali estava bem sujinho, então eu tive que fazer uma faxina aqui, tá bom? Mas, vou mostrar as outras coisas. Fiz risoles de novo, não tive tempo de comer até agora, mas vamos ver o resto que eu limpei. Bom, pessoal, aqui vocês podem ver, que o meu banheiro não tem aquela caixa em cima e eu passei isso daqui no banheiro, naquele outro banheiro lá, eu passei isso e aqui nesse banheiro também eu passei isso. E o que eu estou fazendo com esse negocinho aqui? Eu estou fazendo, estou passando isso daqui, coloquei água com a essência dentro e estou passando esse daqui também, todo dia de manhã, tarde e à noite, eu passo isso aqui no vaso sanitário e passo na tampa do vaso também. E esse daqui eu espirro várias vezes no dia, ele fica muito perfumado, ele fica muito perfumado. Eu só não coloco a pedra sanitária, uma, porque não tem aquele negocinho aqui em cima e outra, porque se eu colocar a pedra sanitária aqui, o Roberto começa a espirrar que não para mais. Então, é por isso que eu não coloco. eu fiz uma faxina aqui nesse banheiro também, que apesar dele estar desativado, eu não deixo ele sujo, porque senão sobe cheiro do ralo, né? Então, esse banheiro aqui, ele está desativado desde a crise de 2016, que a gente tinha a intenção de deixar dois banheiros para tomar banho, esse daqui e o outro, mas como veio a recessão em 2016, então não deu para a gente fazer a reforma aqui. Mas, temos que manter limpo, né? Limpei o outro banheiro lá também e agora estou bem cansada. Então, pessoal, aqui nesse banheiro aqui, eu acabei de lavar ele e passei esse azulinho também, ficou super cheiroso, o Roberto gostou demais do cheiro e ele não espirrou. Então, eu gostei muito de ter usado ele. E aqui, pessoal, eu estou lavando camiseta de time do Roberto, estou lavando paninhos de limpeza que eu sujei lá no fogão, na pia e estou lavando uma toalha de rosto aqui separada, porque hoje eu não estou afim de lavar roupa. Então, eu estou lavando só essas coisinhas aqui. Bom, pessoal, como vocês viram aí, eu sigo firme e forte, estou com o narizinho escorrendo, estou com dor de cabeça, mas enquanto eu estava fazendo a faxininha ali na cozinha, minha dor de cabeça sumiu. Então, agora são 20 para meio dia, eu já almocei, a Blanca comeu alguma coisinha e o Roberto está para chegar, para almoçar também. Então, eu vou tirar uma sonequinha da tarde e aí, à tarde, eu venho terminar esse vlog com vocês, hoje provavelmente a Blanca não vai sair, só o Roberto que vai tirar um cochilo até as 3 da tarde, assim como eu também e depois das 3 da tarde aí eu vou e tomo um banho e vejo se a Blanca quer comer alguma coisa e vou tentar tomar banho lá pelas 4 horas da tarde hoje. Tudo depende do que o Roberto planejar, tudo depende do que o Roberto estiver planejando, porque ontem ele trouxe abobrinha e trouxe tomate, mas isso não quer dizer que eu tenho que ajudar ele a cozinhar. O que eu vou ter que fazer é arrumar a cozinha à noite, antes de dormir, aí sim eu tenho que fazer, mas no restante a casa está limpa, a roupa que estava lá no balde, eu ainda não terminei de lavar porque eu estava deixando de molho, então provavelmente depois das 3 da tarde eu vou começar a fazer o serviço de novo, como sempre, né? Eu faço o serviço até meio dia, depois do meio dia coloco um lençolzinho lá na minha cama, durmo, descanso bastante, aí quando eu la para as 3 horas, um pouco, aí eu vou, o Roberto sai para trabalhar, aí eu vou e começo de novo, lavo o rosto, penteio o cabelo, aí eu começo a segunda parte do dia, que vai até as 6, 7 horas da noite, aí depois eu tomo um banho e vou dormir, tá bom? Então um beijo, até daqui a pouco. Bom pessoal, agora vou mandar beijo para as pessoas que comentaram, no total tem 12 comentários, só que, só está aparecendo oito aqui, então um beijo para a Yolanda Telles, um beijo para a Inês Assis, um beijo para a Rosa Marci, um beijo para a vida de casados, tudo, de tudo um pouco, Rosa Marci, Cris Oliveira e Rosa Marci, um beijo no coração de todas as pessoas que comentaram aqui, e gente, deixando claro que eu estou vendo aqui no celular, porque no YouTube, depois que eu respondo os comentários, os comentários somem, tá? Então é por isso que eu não vejo os comentários no YouTube, eu vejo aqui no aplicativo, porque depois que eu respondo eles somem de lá, tá bom? Então um beijo no coração de todas as pessoas que comentaram aqui e muito obrigada, viu? Bom, pessoal, cena rara de se ver, eu dei uma faxinada aqui na minha pia e essas baguncinhas que estão aqui, gente, é tudo do Roberto, vou ver se ele tira isso daqui para me organizar tudo aqui, ó, então a minha pia no modo geral ela ficou assim, ó, pouquíssimas vezes ela ficou assim, mas hoje eu consegui deixar ela assim, até a Blanca ficou entusiasmada, então eu fico muito feliz de estar com essa enxaqueca porque eu consegui limpar a casa toda hoje. consegui também, gente, organizar o meu tanque elétrico, tá? Porque ele estava sem tampa e ele estava enchendo daqueles bichinhos, como é que é o nome? Siriri, e estava caindo muita água, muito siriri aqui dentro da água e aí eu tampei aqui e coloquei esse, essa vasilha de sabão aqui para fazer peso. e aqui, gente, eu estou lavando as roupas, aquelas camisetas, aquela, aquela toalha, eu estou lavando tudo aqui. Então é isso, pessoal, eu estou rendendo muito mais agora que eu estou fazendo vlog para vocês, hoje eu não sei o que me deu, me deu uma coragem maravilhosa, sou muito grata a Deus por essa coragem maravilhosa e eu estou gostando muito de arrumar as coisas aqui. Como eu sempre, como eu falo para vocês, eu não tenho energia para fazer tudo isso que eu fiz hoje, eu não sei como é que eu consegui fazer tudo hoje, foi um milagre mesmo. Aí vocês vão falar assim, mas arrumar a casa é um milagre, Bete? Sim, no meu caso é um milagre, porque eu dificilmente consigo fazer alguma coisa e não estar morrendo para respirar. eu me canso muito fácil para quem não sabe. Então é isso pessoal, já são três e quinze, esse vlog já ficou bem grande e amanhã eu pretendo continuar fazendo algumas coisas aqui, vamos ver se Deus prepara que eu faça mais coisas aqui amanhã, tá bom? E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vlog, se vocês gostaram pessoal, não esquece de dar aquele like, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, tá bom? E para quem não é inscrito, se inscreva gente, tem muita gente que vê o meu canal, que vê meus vídeos e não é inscrito, então eu peço a vocês que se inscrevam, porque eu não vou abandonar esse canal, o meu amor está nesse canal, está nessas pessoas maravilhosas que estão assistindo o vlog, então eu peço muito a vocês que continuem me incentivando a seguir com os vlogs, que é o que dá para mim fazer no momento, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, tchau pessoal!